E dentro do pilar da comunhão, temos essa semana de fidelidade cristã e o título para ela foi Comprometidos, esse foi o título que nós escolhemos. E o tema de hoje à noite, nossa, nessa terça-feira, Comprometidos com o Corpo. Esse é o tema que hoje vamos estudar, Comprometidos com o Corpo, com a saúde. Esse é uma faceta extraordinária da vida cristã, e nós temos que nos preocupar e aprender mais sobre esse aspecto. O texto escolhido para hoje, encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, e leremos os versos 16 e 17. Primeira Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Com a sua Bíblia aberta, nós queremos orar e pedir a bênção de Deus para mais um estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por termos a Tua Palavra em nossas mãos, pela liberdade religiosa que gozamos em nosso país, e porque essa semana estamos tendo a oportunidade de juntos aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja presente mais uma vez, e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Leia comigo então, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós, é o quê? Sagrado. O santuário de Deus que sois vós, é sagrado. A palavra santuário, destacada por Paulo nesse texto, remonta ao Antigo Testamento. E você está lembrado que lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus ordenou a Moisés, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus, sempre foi morar com o seu povo. E o santuário, tornou-se a morada de Deus com o povo de Israel. Ao longo dos 40 anos, em que eles peregrinaram pelo deserto, o santuário, essa tenda móvel, os acompanhou. E você sabe que esse santuário mudou 41 vezes, enquanto viajava pelo deserto? Até que ao entrar em Canaã, o santuário foi fixado lá em Siló. E esse santuário, possuía dois compartimentos. O santo e o santíssimo. Havia móveis no compartimento santo, havia móveis no compartimento santíssimo. Agora, no local santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, havia ali a arca da aliança. E dentro da arca, as duas tábuas contendo a lei de Deus. E sobre a arca, entre os querubins, manifestava-se a presença visível de Deus. A palavra hebraica que descreve essa presença visível de Deus, é Shekinah. Então, entre os querubins, ali estava o Shekinah. A glória da presença de Deus. Então, um santuário foi construído para servir para a habitação de Deus. E através do santuário e do ritual do santuário, o plano da salvação era ensinado às pessoas no Antigo Testamento. Tudo no santuário apontava para Cristo. O sacerdote, o sumo sacerdote, as ofertas, os móveis, até a disposição dos móveis. Tudo apontava para Cristo. Agora, esse santuário móvel deu lugar ao templo de Salomão. E o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Ele foi reconstruído e depois reformado por Herodes. E nos dias que Cristo veio à terra, quando ele se encarnou, ele visitou o templo várias vezes. Aquele templo que Cristo visitou, era o templo de Herodes. E como eu disse, as cerimônias que ali aconteciam, apontavam para o Messias. Mas quando o Messias veio e morreu na cruz, toda a lei cerimonial teve o seu cumprimento. E é por isso que a partir da morte de Cristo, nós não mais sacrificamos animais. Porque o Cordeiro de Deus que veio morrer por nós, ele foi imolado. E você sabe o que aconteceu no exato momento da morte de Cristo? Lá dentro do santuário. Mateus 27, 50 diz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E quando Cristo morre, o que é que acontece? Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto abaixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Cristo morre, a cortina que separava o santo do santíssimo, ela se rasgou. Mas para mostrar que não era uma ação humana, mas sim divina, a cortina não foi rasgada de baixo para o alto. Mas a Bíblia diz, do alto para baixo. Foi uma mão divina que rasgou essa cortina. Acabou com a separação entre o santo e o santíssimo. Ensinando que o sacrifício do verdadeiro cordeiro havia acontecido. E esse santuário perder a sua função. Agora Paulo, que está escrevendo após a morte de Cristo. Ele vai continuar ensinando em 1 Coríntios. Acaso não sabeis, agora no capítulo 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E Paulo diz assim, porque fostes comprar-os por preço. Qual é esse preço? O sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não existe mais um templo. Nós somos o templo. Deus deseja morar agora em nós. E por que Ele nos escolheu para morar? Porque Deus deseja habitar com o Seu povo ainda. E Ele mora no nosso corpo. E a gente glorifica a Deus quando Ele mora em nós. Algumas décadas passadas, alguém estava tentando consertar um desses carros antigos, chamado Ford Bigode. E enquanto ele tentava fazer esse Ford Bigode funcionar, um senhor bem vestido se aproximou e disse, amigo, você está com problemas com esse carro? Sim, ele não quer funcionar. E esse senhor bem vestido disse para aquele proprietário do carro, faça isso, isso, isso e ele vai funcionar. E ele fez. E ele fez exatamente o que o homem bem vestido havia dito. E quando ele terminou de fazer, o carro funcionou. E quando o senhor já ia embora, ele disse, ei, ei, quem é o senhor? Ele disse, eu sou Henry Ford. E quem era Henry Ford? O inventor do carro? Ele sabia como o carro funcionava? Ele sabia onde mexer? Ele sabia dos problemas que o carro poderia ter? O que essa história ensina para mim e para você? Deus é o nosso Criador. Ele sabe como funciona o corpo humano, o organismo humano, os sistemas do corpo humano. Ele sabe como funciona. Alguns acham que o ser humano é mero produto da evolução. Já ouviram isso por aí? Ah, o ser humano é uma evolução constante. E eles ficam se debruçando sobre o homem como objeto de estudo. E eles não compreendem nem ao menos o olho do homem. Você pode estudar décadas e décadas, o olho humano, alcançar um PHD em oftalmologia. E há mistérios que você nunca vai decifrar. Eu estou falando de um órgão do corpo humano. Porque nós não somos produtos do acaso. Nós viemos das mãos de Deus. Nós acreditamos no criacionismo. E crer no evolucionismo, como escreveu alguém, a ideia de achar que o homem é produto da evolução, pode ser comparada à seguinte ilustração. Imagine que num ferro velho, cheio de carros velhos, apodrecidos e abandonados, passasse por ali um furacão. E esse forte vento envolvesse todos aqueles carros velhos. E como o movimento gerado por esse furacão, no frigir das latas, no bater das latas, saísse dali um 747, em perfeito estado e pronto para voar. Você acha que é possível um forte vento num ferro velho, ocasionalmente produzir um avião, em perfeito estado para voar? Achar que isso é possível é a mesma coisa de achar que o homem é fruto da evolução ou de um acidente, de um Big Bang. O homem foi projetado por um projetista inteligente e criativo. E esse que nos projetou, esse que nos criou, sabe como nós funcionamos. E sabe o que ele disse para esses seres recém-criados? Em Gênesis, no capítulo 1, verso 29, Capítulo 2, agora, verso 9, Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o Deus que nos criou sabe como nós funcionamos. E ele preparou o alimento que nós precisávamos para nos manter na total vitalidade. O alimento que nós precisávamos para usar todo o potencial que o corpo humano pode ter. O nosso projetista, o nosso Criador, ele deu isso para nós. Agora, o grande inimigo de nossas almas, Satanás, o inimigo de Deus, Sabendo disto, elaborou estratégias muito bem pensadas Para corromper a alimentação do ser humano criado, a imagem e semelhança de Deus Para que, ao se alimentar da forma errada, ele degradasse da sua posição. E você sabe que tudo que nós comemos vira sangue. E se o que ingerimos não é de boa qualidade, o sangue será de péssima qualidade. E a doença será uma consequência normal. O diabo, sabendo disto, ele trabalha hoje mais do que nunca Para perverter o apetite das pessoas. Para tirar o alimento devido e dar para as pessoas aquilo que não presta. E você sabe qual é o resultado de nós comermos o que não presta e de não termos saúde? É que a nossa capacidade mental, ela diminui. A nossa sensibilidade às coisas espirituais diminui. E a única forma, a única que Deus tem para falar com você é através do seu cérebro. Deus só fala com você através do seu cérebro. O Espírito fala a nossa mente. Nós, para comungarmos com Deus, devemos ter uma mente lúcida. E essa mente lúcida exige uma boa alimentação e bons hábitos e princípios de vida. Então, hoje eu e você, estamos vivendo um verdadeiro conflito. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que nós precisamos. Criou o melhor para que nós usássemos. E o diabo tem pervertido a alimentação do ser humano. E tem dado para ele aquilo que vai fazer mal. Aquilo que não presta. E existe essa expressão que você já conhece. Junk food. O que é junk food? É comida lixo. Comida que não presta. E é isso que mais está em moda. É isso que mais as pessoas querem. E quanto mais junk food você come, mais lixo se torna a sua saúde. E Deus tenta falar com as pessoas e as pessoas não conseguem ouvir. Isso não é coisa nova. Vamos voltar dois mil e seiscentos anos na história. E vamos lá para a Babilônia. Daniel chegou lá em Babilônia, um servo de Deus. E foi oferecido para ele todas as iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. E entre essas iguarias estavam carnes, alimentos que não poderiam ser usados por um servo de Deus. Estavam bebidas alcoólicas, etc. E qual foi a postura de Daniel? Daniel 1, verso 8. Resolveu Daniel o quê? Firmemente. Não se contaminar ou não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Sabe o que fez Daniel? Não. Não vou colocar na minha boca um alimento que Deus não aprova. Não vou ingerir o que não fará bem a minha saúde. Essa foi a postura de Daniel. Há dois mil e seiscentos anos no passado, a estratégia do diabo era a mesma. E você quando olha para a Bíblia, percebe que o diabo é assim. Lembra que para Cristo ele o tentou da mesma maneira? Olha, se tu és o Cristo, transforme essas pedras em pães. Lembra que para Éver ele tentou da mesma maneira? Olha como é belo o fruto e a aparência agradável. O pecado do apetite. E é por isso que todos nós entendemos, e hoje se ouve muito por aí, de que o homem é como o peixe. Morre pela boca. É verdade. E se nós não olharmos para a Bíblia em busca de orientações, nós podemos correr o risco de perder nossa saúde e a nossa conexão com Deus. Ellen G. White escreveu no livro Profetas e Reis, página 248. Através da fidelidade aos princípios de temperança mostrados pelos jovens hebreus, Deus está falando a quem, amigos? A juventude. Olha a preocupação de Ellen G. White com a juventude. Através do exemplo de Daniel, Deus está falando com a juventude. Porque pode ser que o jovem se alimente de junk food e não perceba de imediato o prejuízo que isso pode trazer. Mas os anos mostrarão o danoso resultado que não pode ser invertido. Agora, se nós na juventude já ouvirmos a voz do nosso Criador e nos alimentarmos da forma devida, praticarmos os hábitos corretos, e nós vamos mencionar aqui os remédios naturais que Deus deixou para nós, nós teremos boa saúde e seremos longevos. Ellen G. White continua. A necessidade de homens que, como Daniel, procedam com ousadia pela causa do direito. Corações puros, mãos fortes, coragem destemida são necessários, pois a luta entre os vícios e a virtude reclama a incensante vigilância. A cada alma, Satanás vem com tentação de formas variadas e sedutoras, no ponto da condescendência com o quê? Com o apetite. Levando os seres humanos a serem condescendentes com o apetite. E o que é ser condescendente com o apetite? É você se pautar pelo sabor e não pela lógica, pelo raciocínio. É por isso que as crianças, às vezes, você dá uma verdura e eu não gosto. Porque desde cedo elas querem se pautar pelo sabor. Alguém me perguntou outro dia, você come giló, você gosta de giló? Eu disse não. E por que você come? Porque eu sei que faz bem. Eu não gosto de giló, mas toda vez que eu tenho uma chance, eu como. Por quê? Porque eu sei que faz bem. E existem outros alimentos que não são tão saborosos assim ao meu paladar, mas ainda assim eu como, porque eu sei que faz bem. Agora, se eu quiser comer só o que agrada ao paladar, ao nosso paladar, que já foi adulterado, nós vamos viver de junk food. Porque isso agrada ao paladar. Só que não faz bem para você. E é por isso que as pessoas têm dificuldades de aprendizado, dificuldades de raciocínio, dificuldade de concentração, dificuldade de ficarem acordados em algum momento. Porque o alimento entorpece a mente, se não é o alimento correto. Por isso Deus é tão sábio. Por que que Daniel rejeitou aqueles alimentos na mesa do rei? Porque entre aqueles alimentos, haviam carnes imundas. E veja, Deus nunca ideou que o ser humano comesse carne. Nós originalmente fomos criados para sermos vegetarianos. Agora, quando aconteceu o dilúvio e toda a erva verde se perdeu nas águas do dilúvio, Deus temporariamente permitiu que o homem comesse carne. E ele fez previsão para isto. E qual foi a previsão? Quando Noé construiu a arca, Deus mandou que Noé colocasse lá um casal de animal imundo e sete casais de animais limpos. Estamos no Gênesis, capítulo 7, 8, 9, ainda. Então, quando alguns querem dizer que as leis de saúde foram inventadas por Moisés, não acredite nisso. Quem inventou as leis de saúde foi o próprio Deus. Elas já aparecem no Gênesis. É verdade que a lei separando os animais limpos e imundos por nome, na Bíblia, foi escrita por Moisés. E aparece lá em Levítico, capítulo 11. Mas, desde o Gênesis, há uma clara distinção entre animais que o homem poderia comer e não poderia. Só que, ainda que Deus permitisse que o homem comesse temporariamente, o homem, ele gostou tanto, e ele já fazia uso da carne, inclusive, antes disso, que eles nunca mais deixaram o alimento carne. Então, aqueles sete casais de animais limpos que entraram na arca, tinham a função de alimentar o homem, até que a erva verde voltasse a crescer. E por que Deus levou apenas um casal de animal imundo? Para preservar a espécie. E entre esses casais únicos, estava um que é muito usado como alimento no Brasil, o porco, a carne suína. Na arca, entrou apenas um casal de porcos. Para quê? Para preservar a espécie. Porque, quando você vai para Levítico, capítulo 11, lá cita os animais que não devemos comer. Entre eles está o porco, é o mais comum que se usa hoje. E alguém disse para mim outro dia, ah, pastor, a Bíblia condena, mas é tão gostoso. É a questão, você vai se pautar pelo seu paladar, ou pela orientação da revelação. O que é mais importante? O seu paladar, ou o que a Bíblia está orientando? Então, nós precisamos desenvolver essa fidelidade, na questão da saúde, do trato para com o corpo humano, que não é nosso, é tempo do Espírito Santo. E Paulo está ensinando, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, o que Deus vai fazer? Vai destruí-lo. Então, é uma questão de salvação. Então, existem animais que eu não posso comer, e outros que Deus deu permissão para que nós comêssemos. A Bíblia também deixa clara, de que as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridas. Lá em Provérbios 20, versículo 1, diz lá que o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todos aqueles que por eles são vencidos, não é? Sábio. A Bíblia condena. Ah não, pastor, um pouquinho de vinho faz bem à saúde. Não, um pouco de suco de uva faz bem à saúde. Nada alcoólico faz bem à saúde. Ah, mas se eu tomar apenas uma taça por dia, vai fazer mal para mim? Mas Deus, que é o seu criador, está dizendo, não beba. Ele sabe que não fará bem para você. Ah, eu bebo socialmente. Todo ébrio começou com esse discurso. Todo cachaceiro começou com esse discurso. Eu bebo socialmente. E você não tem ideia, ou talvez tenha, da desgraça que é a bebida alcoólica nesse país. Eu convivo com algumas famílias que têm problemas com o alcoolismo. E eu sei o que é para uma esposa chegar do trabalho e encontrar um marido bêbado. Eu sei o que é que é um filho crescer. Eu acompanhei histórias assim. Vendo um pai que não trabalha porque está sempre bêbado. É uma desgraça para a sociedade a bebida alcoólica. E lamentavelmente, o que mais se vê nos nossos intervalos comerciais, nas redes de TV, são propagandas de bebida alcoólica. E o Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. E todo mundo acha que é bonito. O que as redes de TV deveriam colocar, para que todos vejam, são as consequências do alcoolismo. São os casais separados pelo problema do álcool. São os filhos que não têm recursos financeiros, porque tudo é gasto com a bebida. É isso que a TV tinha que mostrar, para acordar os cidadãos. Outro detalhe. A Bíblia condena também o uso de substâncias tóxicas. Você não vai encontrar na Bíblia a expressão cigarro. Claro que não. Maconha, cocaína, não. Mas o princípio lá está. E qual é o princípio? Quem destrói o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. Então, tudo que você usa, que prejudica a saúde, é pecado. Tudo. E é claro que a gente descarta de vez, qualquer tipo de entorpecente. Qualquer tipo de droga. Vai prejudicar o corpo. Isso é pecado. Talvez alguém na rádio Novo Tempo esteja me ouvindo. Ou talvez me assistindo pelas redes sociais. Ou talvez em uma de nossas igrejas. E talvez você está enfrentando alguns desses problemas. Talvez você tenha problemas com o alcoolismo. Talvez você tenha problemas com as drogas. Eu quero dizer para você que há um Deus no céu interessado por você. E Ele pode te ajudar a vencer todos os vícios. Sabe por quê? O Deus que te convida para viver uma vida saudável. É o Deus que está disposto a te ajudar a vencer os teus problemas. Jesus declarou lá em João capítulo 10, que o Filho do Homem veio para que todos tenham vida. E tenham em abundância. É isso que Deus deseja para você. Deus deseja para você vida em abundância. Deus quer que você tenha boa saúde. Deus quer que você tenha uma família ordenada. Deus quer que você tenha recursos para aplicar na educação dos filhos. Para a independência financeira. Deus quer orientar a sua vida. E não importa quão longe você tenha ido. Há esperança para você. Deus pode ajudar você. Agora, Deus não vai forçar você a nada. Só depende de você. E pode ser que aqui nesse auditório tenha gente enfrentando esse tipo de problema em casa. Deus quer ajudar você. Deus quer trazer liberdade para você. Deus quer que você tenha vida. Vida plena. E para que essa vida plena seja alcançada, Deus deixou na natureza, pelo menos oito remédios, que nós chamamos de os oito remédios naturais. Quais são esses oito remédios? Primeiro deles, Deus deu para mim e para você a luz solar. E que benção morar no país como o Brasil, onde se tem sol o ano inteiro. Quantos são os benefícios da luz solar que ajuda a fixar a vitamina D em nosso organismo? Que previne doenças, inibe bactérias. O sol é uma verdadeira bênção para nós. E Deus deu tudo isso para que nós usufruíssemos. Deus também nos deu água. E vocês aqui em Belém, como tem água? Eu não sei se tem outro estado da federação que tenha mais água potável do que o Pará. Mas olha os rios que vocês têm, quanta água. Nós temos que beber água. A água é terapêutica, ela é curadora. Ela que purifica o nosso organismo. Ela carrega as impurezas. Tem gente que dizia assim para mim, ah pastor, mas eu não gosto de beber água. Não é o que você gosta, é o que faz bem. Pastor, eu não acostumo. Tem que acostumar. Eu convivi por uns meses com um grande amigo. Que precisou fazer hemodiálise. E uma das causas principais que levam a pessoa a fazer hemodiálise é porque faltou água no organismo e os rins param de funcionar. Se você não beber a água suficiente, você pode ter problemas graves de saúde. E talvez o dia que você tiver que sentar em uma máquina de hemodiálise e passar horas ali tirando o líquido do seu sangue, certamente vai ser tarde para repensar. Pensa agora. Beba bastante água. É um remédio que Deus deixou para nós. O que mais Deus nos deu? O ar puro. E vocês estão aqui morando no pulmão do mundo. Vamos aprender a respirar. Pela manhã, respirações profundas. Respirar bem o oxigênio. Aproveitar as zonas que nós temos aqui de natureza. As áreas verdes. Quando pudermos, para estar nesses ambientes. Cuide com o oxigênio que você respira. É uma bênção que Deus nos deu. O que dizer do exercício físico? Pratique exercício físico. Nós somos criados para o movimento. Tem gente que não gosta de se exercitar. Mas sabe que a Lange White tem um texto. Eu não coloquei ele aqui nos slides. Mas eu vou mencionar para você. De que a pessoa que não pratica exercício físico. Que não se exercita. Ela está em pecado. Está em pecado. Porque não pratica exercício físico. E quando você não pratica exercício físico. O organismo começa a entravar. O corpo, a mente. Tudo está interligado. Então nós fomos criados para o movimento. Você gosta de praticar um esporte? Pratique o esporte. Não gosta de nenhum esporte? Faça a caminhada. A melhor coisa que nós podemos fazer é uma boa caminhada. Pelo menos quatro vezes por dia. Num passo acelerado. Mas nós temos que praticar esportes. Nós temos que ter atividade física. Ah, eu não tenho tempo. Você tem que encontrar tempo. Sabe por quê? Porque quando a doença bate a porta. Sem tempo. Você vai para o hospital. Ou alguém quando fica doente. Ah, não, eu não vou para o hospital porque eu não tenho tempo. Eu vou ficar doente aqui. Mas não, eu vou porque eu não tenho tempo. Alguém faz isso? Ah, e tira tempo aí no hospital. Então tira tempo o exercício. Para evitar o hospital. Nós temos que cuidar. Que bênçãos mais Deus deu para nós. Alimentação adequada. Olha a variedade de comidas que nós temos no Brasil. Essa terra abençoada. Tudo que você planta, dá. Quantos tipos de frutas nós temos? Quantos tipos de verduras? Quantos grãos? Quantas sementes? Olha a riqueza da nossa alimentação. E alguns dizem assim. Ah, se eu não comer a carne, eu vou comer o quê? Alface. E parece que só tem alface para competir com a carne. Se nós tentássemos comer todas as variedades de frutas, vegetais e grãos que Deus deixou para nós. Eu acho que você teria que passar uns dois, três anos sem repetir. Para provar de tudo. Repouso. Ah, coisa boa é dormir, não é? Coisa boa é dormir. Só sabe disso quem tem três crianças em casa pequena como eu. Mas coisa boa é dormir. Ah, tem jovem aqui que não gosta de dormir cedo, não é? Fica lá na internet até de madrugada. Fica não, amigo. Perca seu tempo com isso, não. O melhor exemplo para nós nesse aspecto são as galinhas. Vá dormir cedo. Acorda cedo. Você será outra pessoa. Nós precisamos de um bom sono. E Deus é tão sábio que há um momento na noite que o nosso organismo produz uma substância que restaura as células. Que devolve a energia vital que foi perdida naquele dia. E nesse momento, nós temos que estar em sono profundo. E essa substância, ela só é produzida um pouquinho a partir da meia-noite. Então, quando der meia-noite, você já tem que estar em sono profundo. Para receber essa substância. Para rejuvenescer as células. Isso quer dizer que você tem que dormir nove da noite. No máximo dez da noite. Mas quanto mais cedo, melhor. Você acorda mais cedo, mais disposto. Porque você descansa. Agora tem gente por aí que não. Fica na internet. Fica vendo TV. Até de madrugada. Dorme tarde. Acorda tarde. Acorda mal-humorado. A saúde vai por ralo abaixo. E depois não sabe por quê. Está ficando doente. Está ficando irritado. Falta de sono. Conselho é o conselho das galinhas. Durma cedo e levanta cedo. Temperança. Precisamos aprender isso aqui. Ellen G. White diz que a maioria das pessoas poderia passar muito bem com duas refeições diárias. Em alguns casos, três refeições. Mas que a maioria poderia passar bem com duas refeições. E outra, nos intervalos das refeições, não comer nada. Beber água. O organismo precisa descansar. Agora alguns por aí, querendo ser mais sábios do que Deus, ficam apregoando o que você tem que comer de hora em hora. De três em três horas. Aí sabe o que acontece? A sua máquina viva nunca para para descansar. É como um carro que você nunca desliga o motor. Cedo ou tarde o motor vai fundir. Então nós temos que descansar. O organismo precisa descansar. E o que é temperança? A melhor definição que eu encontro para temperança é você abster-se de tudo o que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é benéfico. Porque mesmo aquilo que é benéfico, se ingerir em grande quantidade, isso é pecado. Isso é glutonaria. Você já foi em algum restaurante e de repente alguém sentou com você com um prato de comida que você não via a pessoa do outro lado? Só o prato dela? Isso é muito comum. Pessoas que conseguem comer quase dois quilos de alimento ou mais. Se pesar numa balança, a balança nem pesa. A pessoa não precisa daquela quantidade. Mas ela vai comendo muito, muito e muito. O estômago se alarga. O estômago se alarga e cada vez ela precisa de mais para poder ficar satisfeita. Então, é necessário uma reeducação alimentar. Comer em quantidades menores. Você pode começar isso. Comece aos poucos. Experimente começar a comer e se levantar da mesa ainda com um pouco de fome. Experimente. Vai ser o melhor para você. Você não vai entorpecer a máquina viva que Deus pôs na sua mão. E, finalmente, um último remédio e o oitavo. Então, todos nós, para termos uma saúde holística, uma saúde integral, uma saúde completa, precisamos confiar em Deus. Confiança em Deus. Você vai ser desafiado em vários momentos da vida a confiar em Deus. Aproveite as oportunidades que Deus dá para você para confiar em Deus. Acredite que há um ser superior que criou você. Que veio a esse mundo morrer por você. Que deseja salvar você. Há um Deus que quer te dar a vida eterna. Esta vida aqui não é tudo. É um teste que eu e você estamos enfrentando. E aqueles que forem aprovados, receberão a vida eterna. Aprenda a confiar em Deus. A confiança em Deus, ela se desenvolve nas pequenas coisas. Você começa com as pequenas, depois você vai para as grandes. Mas aprenda a confiar em Deus. E Deus se importa com você, com os pequenos e com os grandes detalhes. Deus se importa com tudo. Outro dia eu tinha que fazer uma viagem para a Bahia. Eu saia de São Paulo com escala em Brasília e depois ia para a Bahia. E eu pedi, agendei um motorista da Novo Tempo para me levar no aeroporto em Guarulhos. E no dia anterior ele me ligou e disse, pastor Arilton, nós agendamos aqui a sua saída, mas eu tenho que levar um outro passageiro para Guarulhos. A gente pode sair mais cedo um pouco e eu dou uma viagem só? Eu disse, claro. Que hora você me pega em casa? Ele disse, cinco e meia da manhã. Eu disse, tá bom. O meu voo vai ser só oito e quarenta, tranquilo. E ele me pegou às cinco e meia da manhã. Fomos no hotel buscar o outro passageiro. E enquanto o motorista da Novo Tempo foi pegar o outro passageiro, eu não sei porquê, eu mexi nas minhas coisas e peguei o bilhete da passagem aérea. E quando eu olhei direito para o bilhete, oito e quarenta, era pouso em Brasília. Eles saíram às seis e cinquenta. E já era seis da manhã. E eu disse, nós temos cinquenta minutos para o meu avião decolar, estamos a oitenta quilômetros do aeroporto, isso não vai dar certo. Eu chamei o motorista e disse, olha, quem tem que voar agora é você, porque eu estou... Eu confundi aqui os horários e o meu voo vai decolar daqui a cinquenta minutos. E enquanto ele acelerou em direção ao aeroporto, eu comecei a orar e dizer, senhor, se eu perder a minha conexão em Brasília, não tem mais voo para o meu destino lá na Bahia. É um voo por dia. E lá tem três mil jovens me esperando para um evento. Eu não posso perder essa conexão em Brasília. E ele fez o melhor que ele pôde. E quando ele chegou em Guarulhos, no aeroporto, eu me dirigia ao check-in da Gol e disse para a moça assim, eu tenho um voo para Brasília seis e cinquenta. Ela disse, é, seis e cinquenta. O seu avião acabou de decolar. Mas eu não podia perder minha conexão em Brasília. E eu perguntei para ela assim, qual é o seu próximo voo para Brasília? E eu estava orando pelo assunto. E aí começaram os milagres. Pequenas coisas que Deus faz por mim e por você. Ela disse assim, tem um voo saindo daqui nove e meia. Mas ele vai pousar em Brasília onze e oito. E a minha conexão era onze e vinte e oito. Certamente, quando o avião pousasse, o check-in da outra aeronave já teria se encerrado. Mas eu não tinha o que fazer, se não ir para mais perto do meu destino. E aí começaram os milagres. Eu perguntei assim, quanto é que eu vou pagar por essa passagem agora? Para mim embarcar no próximo voo. Ela disse, bom, você chegou até em uma hora do período, deu no show. Você vai pagar cento e setenta reais. Era exatamente o que eu tinha na carteira. Você acredita nisso? Se ela dissesse cento e setenta e um, eu ia ter que pedir desconto para ela. Eu peguei tudo o que eu tinha na carteira e contei. Era exatamente o valor da passagem. E eu dei tudo para ela e ela me deu o bilhete. Na hora do voo, embarquei e eu jamais me esquecerei a minha poltrona. Nove ou oito, nove ou oito D, corredor. Nove D. Eu me assentei no corredor. E fiquei pensando, até esse avião pousar em Brasília, e esse monte de gente sair da minha frente, eu vou perder outro voo. Mas eu estava orando. E antes que o avião decolasse, a aeromoça veio aqui para a frente do avião e disse assim, nós colocamos muito peso no final do avião. E para equilibrar, eu preciso que todos vocês sentados até a fileira oito, vão lá para o fundo da aeronave. Você acredita nisso? Todo mundo que estava na minha frente, até a fileira oito, saiu e foi para o fundo. E eu fiquei o primeiro para desembarcar. Naquele voo, não tive tempo. Mas no próximo voo que eu peguei, eu perguntei à moça, escuta, no meu último voo aí, a mulher tirou um monte de gente da frente, botou lá para trás, por que isso? Ela disse, não, isso é comum. A aeronave não pode voar desbalanceada. O mesmo peso na frente tem que ser atrás. Isso é comum. Mas eu nunca tinha visto. E eu fiquei o primeiro para desembarcar agora. Lá na poltrona 9. Outro milagre. Quando deu 9h30, na hora de decolar, nós estávamos na cabeceira da pista. Não é um milagre isso? O avião saiu no horário? Outro dia eu peguei um voo, quatro horas de atraso. E ele decolou, 9h30, no horário marcado no bilhete. E eu não sei que atalho esse piloto pegou. Porque ele chegou em Brasília 20 minutos mais cedo. Com os 20 que eu tinha de crédito, deu 40. Mas eu tinha que trocar de terminal em Brasília. Mas eu cheguei num terminal, fui para o terminal da Azul, que em Brasília é separados. E fui o último passageiro a embarcar no meu voo para a Bahia. Mas eu não perdi meu avião. Você acredita nisso? Deus quer que você confie nele nas pequenas coisas. Ele se importa com tudo na sua vida. Nada é pequeno. Nada é insignificante para Deus. Se envolve a sua felicidade. Nós temos que aprender a confiar em Deus. E eu queria terminar o nosso programa de hoje falando de alguém que está aprendendo a confiar em Deus. Porque tem estudado a Bíblia. Nós temos aqui o Manuel e a Andréia. Onde está esse casal? Manuel e a Andréia. Manuel está lá atrás? Cadê a Andréia? Sua esposa, né? É você? Manuel e a Andréia, eles gostam de dar estudos bíblicos. E eles deram estudos bíblicos para uma jovem chamada Joselene. Quem é Joselene? É você? É? Vem aqui um pouquinho Joselene. Vem aqui Andréia. Manuel, cadê o Manuel? Vem aqui Manuel. Subam aqui por favor. E o Manuel e a Andréia, que é um casal. Eles têm uma dupla missionária, né? Gostam de estudar a Bíblia. E estudaram com a Joselene. Joselene está aqui. Por favor, subam aqui. Vocês formam a dupla missionária, é isso? Dupla missionária são as pessoas. Vem pra cá. Vem aqui por favor. Dupla missionária, vem aqui por favor também. Você que é a Joselene, aluna, né? Dos dois aqui. Ah, e o Marcelo é teu esposo também. Vocês estudam a Bíblia juntos? É? Ah, você se batizou primeiro, mas estudou com eles a Bíblia. Também. Ok. Então, Manuel e Andréia formam a dupla missionária, estudaram a Bíblia aí com Joselene. E você veio pra participar hoje desse programa aqui, né? Agora, cadê teu esposo? Como é que ele chama? Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Ah, tá chegando aqui. Joselene não sabe, mas o esposo dela vai batizar nessa noite. Você sabia que ele ia se batizar hoje? Não. Tá feliz com a decisão dele? Eu conversei um pouquinho com o Marcelo. E ele contou pra mim que, mesmo tendo sido criado um lar cristão, se afastou de Deus e por muitos anos andou longe dos caminhos do Senhor. Enfrentou problemas na família, mas ele me falou também que Joselene foi paciente, foi perseverante, uma mulher de fibra. E nesses altos e baixos que a vida tem, ele tomou a decisão de se entregar completamente a Cristo. Ele disse também que ele praticou coisas que a Bíblia não aprova. Inclusive mencionou pra mim que se alimentava de coisas que a Bíblia também condena. Mas entendeu que precisa ter uma boa saúde. E isso faz parte do seu projeto de vida agora. E como ficamos felizes, viu Marcelo? Por você ter tomado essa decisão. E dado esse presente pra esposa. Nessa noite o pastor Oséias Oliveira, né? Na igreja central de Belém. Eu venho aqui pra batizar o nosso querido irmão Marcelo. Querido irmão Marcelo, aceitastes a Cris como teu salvador pessoal. Tivestes altos e baixos na sua vida. Mas que bom que Deus deu a você a oportunidade de você voltar aos braços de Cristo. E para perdão dos teus pecados nessa noite. Pastor Oséias se batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Receba o carinhoso abraço da sua esposa. Que certamente foi surpreendida e está feliz por essa linda decisão. Receba também o abraço aí da dupla missionária. Que te instruiu na Bíblia. O Manuel e a Andréia. Que exemplo bonito. Pessoas se dedicando pra salvação de outras. Amigos, essa noite você ouviu que nós precisamos ter um compromisso com o nosso corpo, com a nossa saúde. E certamente enquanto eu apresentava os princípios que a palavra de Deus deixa pra nós. Dos remédios naturais. Do tipo de alimentação que nós devemos ter. Certamente eu e você detectamos em nossa vida. Alguma coisa que precisa ser mudada. Pra honra e glória de Deus. Você que está nos assistindo pela internet. Em uma de nossas igrejas. Você que está aí. Nos acompanhando. Ouvindo a rádio Novo Tempo. Quem sabe também pensou na sua vida. E em certos hábitos que você tem. Que não faz bem para a saúde. Que te separam de Deus. Mas eu tenho um convite pra você. Se nessa noite você deseja, pela graça de Cristo. Se libertar dos vícios que minam a sua saúde. Eu queria convidar você a tomar agora uma decisão. A colocar na mão de Cristo o problema que você está enfrentando. A pedir a ajuda dos céus. Para vencer esse problema. Pra ter boa saúde. Pra ter uma mente lúcida. Ávida. Em ouvir a voz de Deus. Por isso o Arte Trio vai cantar agora a respeito. Da maravilhosa graça de Deus. Essa graça que quando nos alcança. Transforma a nossa vida. E pode transformar a sua vida. Pode fazer por você os milagres. Que você nunca conseguiria. Por ter os esforços próprios. Enquanto o Arte Trio cantar. Eu queria que se você tivesse no seu coração. Um desejo de mudança. E quisesse colocar isso nas mãos de Cristo agora. Aí onde você está. Se você puder em uma de nossas igrejas. Você fica de pé. Aqui no auditório. Se alguém está passando por um problema. E tem o desejo de mudar. De melhorar. O seu estilo de vida. Conte com a graça de Cristo pra isso. Enquanto o Arte Trio cantar. Você poderá ficar de pé. E depois nós vamos orar. Para que Deus possa te ajudar. Nas mudanças. Que o Espírito quer que você faça. Ouçamos com atenção. Você está em pé aí na igreja. Certamente você. Nesta noite pensou num hábito que você tem. Num estilo de vida que você tem praticado. Que não agrada o céu. A graça de Cristo se manifesta salvadora. Pra você nessa noite. E não existe vício. Não existe mau hábito. Não existe nada que possa separar você de Cristo. Não existe nada nesse mundo. Que não pode ser vencido. Pelo poder do Espírito Santo. Eu quero orar por você agora. Talvez você tenha consciência nessa noite. De que os hábitos que você tem. Podem te levar a ruína e a destruição. Mas se você sente no coração. O desejo da mudança. É obra do Espírito Santo. Nós vamos orar agora. Para que Ele nos ajude. Em todas as mudanças. Que nós precisamos fazer. É Ele operando em nós. O querer e o efetuar. Segundo a sua boa vontade. Você que está em pé aqui no auditório. Certamente você tem no seu coração um hábito. Que você tem vontade de deixar. Certamente há coisas para vencermos. Somente pela graça de Cristo. Isso pode ser resolvido. Não temos forças em nós mesmos. Mas a graça pode. O poder do Espírito está à nossa disposição. Para mudarmos tudo o que precisa ser mudado. E vamos orar por isso agora. Feche seus olhos. Pai querido. Nós queremos te servir em espírito e em verdade. Nós queremos que o nosso corpo seja de fato. O templo para que o teu espírito abente. Por isso nos ajude. Nos dê sabedoria. Para distinguirmos o certo do errado. E nos dê forças. Para praticarmos aquilo que é correto. E sem nossa vida existem alguns hábitos. Que tem nos prejudicado. Que nos tem separado do Senhor. Que na tua infinita graça. O Senhor nos atenda. Que o Senhor mude em nossa vida. Tudo o que precisa ser mudado. Para que sejamos a habitação. Do teu espírito. Não merecemos nada do Senhor. Mas tudo isso te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.